Gente, fiz a limpeza agora no meu guarda-roupa Deu dois sacos enormes daquele pretão de lixo De coisa que eu só achava que eu ia usar, gente E no final eu sabia que eu não ia usar mesmo Galera, o nome da tag escolhida foi Achucou do ar Então todo mundo que for doando as coisas Vai postando foto no Instagram, vai marcando essa tag Vamos subir, gente, vamos fazer todo mundo Ai, deixa eu contar um negócio, gente Ontem eu estava de madrugada Eu quero saber de onde está vendo essa luz Antes de começar esse snap Ontem eu estava aqui de madrugada Como toda noite E o menino muito gato curtiu Tipo, uma foto minha Beleza Eu já corri pro Insta desse menino Eu já curti 37 fotos dele Duas fotos da família dele Que seria tipo minha sogra Aquelas que já vai bolando relacionamentos Sem conhecer a pessoa Beleza Na hora que o menino vem curtir uma foto minha Imaginei que ele fosse curtir alguma foto minha sensual Tipo, em alguma pose exótica, erótica E tudo mais Simplesmente o menino curtiu um vídeo do Wesley Safadão E uma foto minha com o Wesley Safadão Não aguentei Foi uma facada Amor, eu não curti 37 fotos Sua pra você vir curtir foto de famoso no meu Insta Pra você vir curtir foto de paisagem Foto de comida Foto de qualquer coisa que não seja minha Gente, eu acho que a pessoa não entendeu o recado Se eu curtir 30 fotos sua É porque eu quero te pegar Agora você vem e curtir uma foto do Wesley Safadão no meu Ai, eu achei muito engraçado isso Da hora eu fiquei muito puto Mas eu já acordei Não, isso aí foi Eu já caí na friendzone antes mesmo de começar alguma coisa Porque imagina, eu já conheci o cara Já curti duas fotinhas com o Wesley Safadão Você acha que ele vai querer alguma coisa? Eu aprendi uma coisa com a vida Por exemplo, eu tô curtindo muito um cara E ele é meu crush Vamos usar essa palavra no momento Ai eu tô curtindo as fotos dele E eu vejo que ele não tá curtindo de novo Eu tô fazendo por etapas Na primeira semana eu paro de curtir tudo que ele posta Se ele não curte as minhas coisas Eu também não curto as dele Tem que ser recíproco Se eu percebi que ele não veio atrás Que ele não fez falta Eu vou lá e dou um falo Eu paro de seguir Porque eu sou dessas Eu sou mega abusada e atrevida Eu sou mais atrevida do que mega, na verdade Dou um falo Onde você já começa a desapegar do boy Porque você viu que você não tá fazendo falta Senão que o cara tá nem aí pra você O que você quer? Uma armota que tá cagando e andando Prefiro ficar sozinho, obrigado Eu tô com a minha consciência limpa Porque eu não tô cooperando com o desmatamento da Amazônia Se tem uma coisa que eu não faço É papel de trouxa pra homem Começo a fazer graça Tchau, amor Tem outro que vai querer Senão é indireta, gente Porque eu não tenho crush Eu não tenho boy Eu não tenho ninguém que eu goste De verdade Eu prefiro perder o meu tempo Assistir um seriado Do que correr atrás de homem Então no momento Eu tô de coração vazio Ai, eu não tô conseguindo falar no momento Porque olha quem está aqui, ó Olha ela Agaça sendo horrores Olha ele Ele me trouxe pra Fernandópolis, gente Agaça, gente A Bárbara é uma verdadeira professora de crossfit Você agaça com ela Você faz todo tipo de movimento corporal Você mexe tudo até a narina Agaça e fica Câmera, vai Vindo Niki, eu olho pro lado O energúmero mexeu no outro Olha aí Aqui 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 não O que é 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 que é